Qualidade, variedade em óculos de sol e também no receituário, você encontra aqui na Óptica Santa Luzia. Olha só a grande variedade que você encontra aqui, como você já está vendo nas imagens, além do nosso cliente satisfeito sendo atendido. Vou bater um papo com o Edmundo que vai falar justamente sobre isso, né Edmundo? Temos aí grifes conceituadas, como a Ray-Ban, tanto o solar como o receituário. O Vogue, tanto o solar como o receituário. Vogue, Ana Riquema e muitas outras glisses, inclusive óculos solar com possibilidade de graduar, Haroldo. Que bacana! Como você está vendo nas imagens, olha só a grande variedade. Você encontra também grandes sucessos, grandes marcas, tanto no feminino quanto no masculino. E como o Edmundo falou, você tem um óculos de sol, compra, você pode deixar ele com um grau. Olha só que bacana! Vou falar com a Cássia que vai passar pra gente endereço e telefone da Ótica Santa Luzia, Cássia. O nosso endereço é Rua São José 907 e o telefone é 3433-4835. Qualidade e variedade é na Ótica Santa Luzia.